Bom, pessoal, estamos aqui hoje para falar de um tema um pouco polêmico. Existem mães e grupos também de forma geral aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Londres, que têm medo, algumas mães, alguns pais, cuidadores de forma geral, medo de vacinar os filhos. Essa é uma vertente que está crescendo, não lá fora apenas, mas aqui também. Para isso, eu trouxe a Elis Câmara, da Elis Vacinas, que é especialista nesse tema de imunização. Eles contam um pouquinho para a gente e como sair dessa espiral negativa, porque isso é muito ruim para a saúde pública de forma geral. Exatamente, Bianca. E a gente, infelizmente, temos hoje cada vez mais a queda das coberturas vacinais, doenças que, antes erradicadas, a gente está vendo muito próximo a nós. Cita um exemplo, por exemplo, de uma doença que já havia sido erradicada e que está voltando. Uma que surgiu em grande quantidade de casos é o sarampo. O Brasil tinha erradicado o sarampo, a gente tinha controlado a doença aqui no nosso país. E, infelizmente, finalzinho de 2018, 2019, essa doença voltou com tudo, infelizmente, pela falha vacinal. Então, muitas pessoas pararam de vacinar os filhos, deixaram de acreditar na eficácia delas por alguma razão. E, infelizmente, a doença voltou com tudo. E hoje, em alguns estados, inclusive o nosso aqui em São Paulo, essa vacina foi até antecipada, Bianca. Os bebezinhos hoje, né, que antes faziam a vacina na rotina, a partir de um aninho de idade, com seis meses, a gente já está tendo que ofertar essa dose para eles, de tão próximo que o sarampo está e tão grave que é. A gente pode perder esses bebezinhos por sarampo. E a poliomielite, né, que eu acho que é super importante a gente comentar. Quantas pessoas, né, a gente ouviu falar e viu tanto sobre a paralisia infantil. Acometeram várias pessoas aqui. E graças ao Zé Gotinha, né, que a gente tem um SUS maravilhoso. Inclusive, é um dos melhores calendários de vacinação do mundo. Acho super importante frisar isso. Enaltecer o nosso serviço. Sim, porque a gente, né, precisa valorizar aquilo que a gente tem de muito, muito bom. E o calendário vacinal é um deles. Ele é mais completo do que muitos países, inclusive, extremamente desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Europa. O nosso calendário é muito mais completo. E é engraçado porque essa questão, né, de você deixar de vacinar contra doenças importantes acaba com a estratégia do SUS, que é fazer aquela imunização de rebanho. Você acaba deixando o Capenga uma estratégia que é tão importante para a população global, para o nosso país como um todo. Exatamente. A estratégia do SUS, existem aquelas faixas etárias específicas para que você possa ser contemplado por algumas vacinas. Mas é pensando justamente no coletivo. Então, se a gente tiver pessoas adequadamente vacinadas, uma alta cobertura vacinal, a gente consegue proteger, né, que é essa proteção rebanho, as pessoas que por algum motivo de saúde, por alguma questão específica, não pode ser contemplado diretamente com elas. Então, é uma questão não só individual, mas é pensando no coletivo, né, para a saúde global. Porque se você adquire a doença e o seu entorno não está protegido, aí dá a disseminação da doença. Exatamente. E quantas pessoas podem perder a vida, inclusive, por doenças que a gente tem, a vacina disponível de forma gratuita no nosso SUS. É o que eu sempre falo, pessoal, pensar grande é pensar no coletivo. Então, vamos pensar dessa forma que vai ser legal para todo mundo. Muito obrigada e até a próxima. Até.